90 anos de espera para finalmente ter seu desejo realizado. Sim, meus amigos, o Broki finalmente conseguiu seu objetivo de vida que ele tenta realizar toda vez que encontra literalmente qualquer mulher independentemente de quem seja ela. O Broki merece pelo menos uma salva de palmas por ter conseguido realizar tal feito incrível, mas parando para pensar será se o Broki consegue bater palmas com facilidade, porque ele é um esqueleto e bater osso com osso deve fazer um barulho estranho.